E aí galerinha, aqui curte o canal Arte dos Irmãos e aqui o canal O Que Precisa Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal Pessoal, hoje vamos aprender a fazer um bolo sem leite Pessoal, esse bolo é muito delicioso mesmo E desde já, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho Pessoal, sem muito papo, vamos para a receita Muito bem amigos, então vamos dar início aqui Quatro ovos com gema e clara tudo juntos Vamos colocar uma xícara de água E uma mesma quantidade de óleo, uma xícara de óleo Pronto, esses três ingredientes primeiro Vamos ligar aqui a batedeira e fazer a nossa neve, né? Olha como é simples fazer esse bolo esponja Aqui a neve a gente faz já com a água, com o óleo e com os quatro ovos Nem precisa separar da gema e da clara para fazer Olha como ficou a nossa neve Aí vamos acrescentar uma xícara de açúcar Vamos acrescentar também duas xícaras de fermento, de trigo sem fermento A segunda Duas xícaras Agora pessoal, né? Vamos acrescentar uma xícara de chocolate em pó O chocolate que eu vou usar, vou fazer a propaganda aqui É o chocolate três corações É muito bom, dá um cheiro muito legal O bolo fica muito cheiroso e o chocolate também é saboroso Vamos raspar aqui a xícara E vamos agora misturar aqui esses ingredientes tudo aqui na batedeira Vamos lá Não tem segredo pessoal em fazer esse bolo É muito simples Fácil Desliguei agora aqui a batedeira para dar uma misturada junto com a colher de pau Por causa se eu bater com a batedeira muito vai Se misturar a anja aqui vai levantar o pó do trigo, né? Faz desse jeito aqui pessoal Bolo esponja, nem precisa de bicarbonato Esse bolo aqui fica muito fofo mesmo Na hora de rechear, assim, na que vai cortar Se não souber cortar, despedaça tudo Fica muito fofinho Olha só Agora pessoal, né? Vamos colocar uma colher de fermento em pó Uma colher bem cheia De fermento em pó Vamos misturar aqui antes de ligar a batedeira Olha só, vamos misturar Pessoal, agora Vamos só dar uma leve batidinha aqui com a batedeira Só para ficar bem misturado mesmo E numa forma pessoal Já adiantando para vocês Numa forma Você unta a forma Eu escolhi essa forma redonda aqui já untada Eu achei legal com esse furo Que o bolo fica até maior Tá certo? Então jogue toda essa mistura que nós preparamos nessa forma Lembrando que o nosso forno Ele já deve estar pré-aquecido De 180 graus Tá certo? Assim vai ser mais fácil E o nosso bolo vai ficar muito mais fofinho Vamos levar no forno Aí pessoal Aqui no forno Pé acrescido Agora nós vamos deixar 30 minutos Se o seu forno for um pouco mais lento Deixe mais um pouquinho 30 minutos Já está pronto aqui o nosso bolo Agora eu vou colocar aqui Pegar um palito aqui Calma aí Tá quente Vou pegar um palito aqui Ó, limpinho O palito saiu limpinho Pessoal Então Deixa eu te trair ele aqui Calma que tá quente Eita, lasquinho Olha só pessoal Agora eu vou desenformar o nosso bolo Eita Escriou um pouquinho Deixa esfriar Para não quebrar Olha só Não tem nem segredo Nem passei a faca pelos lados Nem pelo meio aí do forno Vamos tirar aqui Calma Olha só pessoal Que bolo lindo Que ficou o nosso bolo esponja Curta aí pessoal Essa receita Faça do jeito que eu tô ensinando Não tem segredo É muito simples E fácil E você vai fazer um bolo Super macio Super fofinho Que é esse bolo esponja Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva E até mais Valeu Falou